Está tendo alguma interrupção da minha voz? Vocês estão ouvindo alguma interrupção? Bom, então, eu vou começar a gravar aqui a explicação da próxima etapa que eu espero de trabalho, está certo? Então, nessa próxima etapa, eu tenho aqui... Está todo mundo conseguindo ver a minha tela? Todo mundo consegue? Eu preciso que vocês falem aí no microfone, porque senão eu não consigo... Vocês conseguem ver a tela compartilhada? Sim, está dando pra ver, sim. Ok. O meu áudio está saindo bom ou ele está interrompendo? Porque se ele estiver interrompendo, eu vou desativar meu vídeo. Eu acho que eu vou desativar ele. Eu vou deixar só... Para não interromper o áudio, eu vou deixar só... Bom, então, o que eu mostrei para vocês naquele vídeo sobre interfaces, né? Eu mostrei para vocês que a minha expectativa, e essa é a próxima etapa do trabalho, é que vocês comecem a fazer um projeto do jogo, está certo? Que vocês querem fazer, pensando em quais são os componentes principais do jogo. Está certo? E, na verdade, esse pensamento de quais são os componentes principais do jogo, vocês podem fazer em duas dimensões. Está certo? Bom, em uma das dimensões, vocês vão pensar... Deixa eu duplicar esse slide aqui, que eu vou estudar depois. Então, em uma das dimensões, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui com classe, está certo? Eu estou só pegando imagens prontas para não ter que criar imagens, né? Então, eu estou só adaptando imagens. Então, em uma das dimensões, você vai pensar em grandes blocos, assim, tá? Então, por exemplo, eu vou ter alguma coisa, né? A gente tem alguns blocos que a gente já veio desenvolvendo juntos no trabalho, né? Por exemplo, vai ter um bloco lá que é o meu tabuleiro, por exemplo. É o meu tabuleiro. Esse é um player, tá? Então, por enquanto, eu estou pensando em um nível bem alto. E vocês deveriam começar pensando assim, em um nível bem alto, tá? Deixa eu até colocar isso no slide vazio aqui. Sem nada dentro, para não atrapalhar com os componentes saindo. Porque a gente não chegou nos componentes. Então, no nível bem alto, você começa a pensar assim, ah, tá bom, eu tenho um tabuleiro, legal. Ah, eu tenho também peças, né? Peças que vão ser as peças que vão ser jogadas, né? O que mais eu quero representar? Eu quero representar, por exemplo, um score, ou um placar, por exemplo, né? Ou um jogador, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. Vamos imaginar que eu quero representar, por exemplo, um placar, né? Eu quero representar um jogador, por exemplo. Então, você pode começar a pensar no alto nível, né? E aí, na medida que você peça no alto nível, você pode, então, também começar a relacionar as coisas em alto nível, tá certo? Por exemplo, vai ter uma relação entre peça e tabuleiro, por exemplo, né? Deixa eu pegar esse aqui, que é melhor. Então, eu vou ter uma relação aqui ligando peça e tabuleiro, né? Provavelmente sim, né? Eu vou ter uma relação ligando jogador e placar, provavelmente sim. O jogador interage com o quê? Ele interage com a peça? Por exemplo, tá? Então, ele interage com a peça ou ele interage com o tabuleiro? Ou ele interage com os dois, certo? Então, eu estou pensando aqui em alto nível as coisas, tá certo? Bom, esse primeiro diagrama de alto nível, ele pode virar, em alguns aspectos, um diagrama de classes, por exemplo, certo? Então, eu posso chegar aqui e dizer assim, olha, veja bem, ou de interfaces, como vocês... Mas vamos pensar em termos de classes. Deixa eu sequestrar aqui um desenho de classe, né? E aí, eu acho que aqui eu posso reduzir um pouco a fonte de letra. Não, ele está agrupado, ele não reduz a fonte de letra. Deixa eu desagrupar. Então, vamos supor que eu quero imaginar que, por exemplo, do ponto de vista de classes, né? Que peça seja uma classe, né? Então, você diz assim, ah, eu tenho uma classe, peça. Na verdade, na verdade, você pode começar, obviamente, e é isso que eu disse que é o supra-assumo do negócio, você pode começar com uma interface, né? Então, você pode pensar que você vai ter aqui, na minha opinião, isso seria a melhor abordagem, né? Eu acho que é esse o tamanho. Então, a melhor abordagem seria dizer assim, olha, por exemplo, Ah, eu vou ter uma interface peça aqui, beleza. Ou, e peça. Eu gosto muito de usar o i na frente. Ah, legal, eu tenho uma interface peça aqui. Tudo bem. E aí, essa interface peça, ela vai ter, associada a ela, uma classe peça, pode ser, se vocês quiserem. Que pode ser, inclusive, uma classe abstrata, né? Vocês podem usar um itálicozinho aqui, para dizer, ah, essa classe aqui é abstrata, né? E aí, você pode dizer assim, ah, tá bom, só que no meu sistema, né, tem essa classe abstrata, então, eu estou aqui começando a pensar nessa peça aqui, tá? Nesse carinho aqui, né? Aí, eu tenho uma herança aqui, beleza. Você tem a herança aqui. Na verdade, não é nem uma herança, né? Você tem uma classe que implementa uma interface. Aí, você vai usar esse símbolo aqui, né? Pode dizer que a classe implementa a interface. Legal. Então, você vai ter isso aqui. Aí, você diz assim, tá, então, tudo bem. Isso aqui já é o primeiro passo. Só que, eu quero fazer peças especializadas. Então, beleza. Eu vou jogar isso. Deixa eu, deixa eu, deixa eu espremer esse meu diagrama aqui em cima, né? Esse meu diagrama inicial. Eu vou diminuir ele. Na verdade, eu devia ter até colocado essas linhas mais grossas no fundo, né? Então, eu vou pegar esse meu esquema inicial aqui e vou reduzir o tamanho dele. Pode ficar aqui no canto, né? Deixa eu... Vou copiar esse cara pra cá. Depois, eu posso até compartilhar com vocês, se vocês quiserem, esses slides, né? Pra gente... Então, eu vou pegar esse cara, eu vou reduzir aqui pro canto, né? Deixa eu reduzir as letras, tá bem? Então, esse aqui é o meu modelo mestre. Vocês estão acompanhando aí? É o mestre, certo? Sim. Aí, aqui, você vai chegar nesse lado e vai dizer assim, beleza, eu tenho aqui a minha peça. Ótimo. Então, isso aqui é uma das coisas que eu tô considerando, né? Eu tenho uma peça, né? Que é dessa classe, que implementa essa interface peça aqui. Tudo bem. Deixa eu vender aqui um pouquinho mais. Tá. Então, até agora, tá ok, né? Só que essa classe peça, eu acho que foi essa pergunta aqui, eu acho que foi o Felipe que fez essa pergunta, né? Então, ah, eu posso jogar uma classe abstrata aqui? Pode. E aí, você pode jogar nessa classe abstrata coisas que vão ser compartilhadas por todas as peças, tá? Eu vou usar... Vou evitar usar CCD, porque eu já tô considerando o nome que vai ser usado em Java. Aí, você pode chegar e dizer assim, tá bom. Bom, aí aqui embaixo, eu quero fazer uns herdeiros aqui, não é? Tá? Que vão ser classes diferentes, tá certo? Que vai ser a peça A, inclusive essa hierarquia pode ter vários níveis de profundidade, se vocês quiserem, tá certo? E eu diria que vocês deveriam ir nessa forma aí. Vocês começam pela coisa mais... Pelo nível mais alto de abstração, quem são os grandes players, e depois vocês vão descendo e escrevendo coisas mais específicas, tá certo? Então, legal. Esses caretas aqui, que a gente colocou aqui, eles vão ser herdeiros desse cara aqui, tá certo? E aí, é... Esse é uma primeira parte do processo, porque no fundo, vocês vão ter que dizer, beleza, esses caras são herdeiros, tarará, mas vai ter uma parte aí que vai ser, tá? Mas e daí? Assim, eles são herdeiros, ok, né? Então, você vai ter aqui três heranças, né? Você vai ter três heranças aqui, tá? Por exemplo, né? E aí, você diz assim, ah, tá, esses caras são herdeiros, lindo, né? É... Eu posso, inclusive, botar uma espessura maior aqui pra eles, né? Deixa eu só desativar o som do meu celular aqui, se não... Legal! E esses três caras são herdeiros, ok, então, eu vou colocar aqui, né? O símbolo aqui pra dizer que eles são... Opa! Herdeiros. Tá, legal! Então, vocês vão fazer esse diagrama aqui. Né? Ótimo! Dizendo, ah, esse cara é herdeiro desse, esse cara é herdeiro desse, tá? Legal! Muito bem! Então, vocês começaram a detalhar, né? Aquele carinha inicial lá que vocês tinham, onde... Ah, mas quem é minha peça? Quem é meu tabuleiro? Quem é meu jogador? Quem é meu placar? Tá certo? Bom! A partir desse diagrama, certo? O que você vai imaginar? Tá? Esse cara, ele pode virar um componente, certo? O que vocês têm que ter em mente é que o componente é o cara final, certo? Então, por exemplo, eu posso ter um componente que seja a peça A? Posso! Então, o que que vai acontecer? Tá? Vamos duplicar esse cara, tá? Vamos pegar esse diagrama aqui e vamos reduzir o tamanho dele. Tá? E vamos colocar ele aqui no canto. Tá certo? Legal! Ótimo! Agora, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar um componente desse aqui, certo? Pode ser um componente de peça mesmo, tá certo? E eu vou dizer assim, ok, vai ter um componente aqui que vai ser a minha peça A. Tá certo? Ou seja, se vocês, vocês vão assistir a aula de componentes, né? Aquela classe, ela vai virar um componente lá que eu tô, né? E esse componente, por exemplo, peça A, né? Ele pode ter interfaces, esses símbolos aqui são símbolos de interface, tá? Na aula de componentes eu explico isso. Então, por exemplo, eu tenho uma interface que é chamada provida, que são serviços que eu ofereço, por exemplo, que podem estar em I, peça, né? E tem as interfaces requeridas, tá certo? que são interfaces que eu solicito, né? Que eu preciso, tá? Então, aqui, por exemplo, estaria em I, vamos chamar aqui, por exemplo, eu preciso interagir com o tabuleiro, né? Então, vamos dizer que eu tenho, aí, note, agora eu vou começar a pensar na interligação entre as partes, certo? Bom, então, por exemplo, vamos dizer que a peça conversa com o tabuleiro, tá? Então, eu vou ter um segundo componente aqui, né? Que pode ser um tabuleiro, tá? E aí, eu vou ter as interfaces do tabuleiro aqui, sendo que essas interfaces aqui, elas vão ser invertidas, Certo? E aí, vocês vão ver lá na, vocês vão ver lá na aula de componentes, né? E aí, se vocês quiserem, como isso vai estar gravado, eu vou botar lá no ambiente, vocês podem assistir a aula de componentes e voltar para assistir essa explicação, tá certo? Aí, vocês vão dizer assim, tá bom, aqui não é em peça, aqui vai ser em tabuleiro, tá? Por exemplo. Então, vai ter uma explicação aqui, que eu vou dizer assim, olha, essa interface e tabuleiro, que o tabuleiro fornece, tá certo? Ela vai conversar com a interface e tabuleiro que está aqui. Na verdade, a ligação aqui significa que esse componente peça tá? Ele precisa de alguma maneira conversar com o tabuleiro. Então, essa interface significa que ele está pedindo algum componente que tenha essa interface, tá? Isso se chama interface requerida, tá? e aí eu vou ligar essa interface que eu preciso com quem está fornecendo a interface, que nesse caso é o tabuleiro aqui, tá? Então, eu vou fazer uma ligação dessas duas interfaces aqui, tá? entre a peça que precisa de uma interface tabuleiro e o tabuleiro que fornece uma interface tabuleiro, tá certo? E aí, aí você pode dizer assim, ah, tá bom, mas o tabuleiro precisa de um componente que vai fazer acesso aos dados, por exemplo. Lá no meu exemplo, eu mostro um componente que eu chamei de iDataset, por exemplo, né? Então, você pode ter um outro componente aqui, por exemplo, que é o dataset, por exemplo, que acessa dados no arquivo CSV, vamos supor, tá? Então, esse cara aqui, significa que o tabuleiro, ele pode requerer uma interface iDataset, tá? Significa que ele precisa dessa interface do iDataset, tá? Tá aqui. Ele requer essa interface. E o iDataset, o dataset, ela fornece essa interface iDataset. tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai ligar o cara que precisa da interface com o cara que provei a interface, aqui, tá? E aí, é... O que vai acontecer? O tabuleiro pede para esse componente dataset o acesso aos dados, tá? O conjunto de dados. E aí, o dataset entrega de volta para o tabuleiro os dados que ele pediu. Tá? Tudo bem até aí? Alguém tem... Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa sobre isso? Não? Tá. Professor, uma coisa. Pode perguntar. se eu tiver uma... Se eu tiver uma classe, peça, aí, suponho, você tem uma função que você vai ter... vai ter um método que tem a entrada... que vai entrar com uma peça com uma determinada interface, uma determinada interface com certos métodos, você consegue acessar. Você pode, depois, converter essa peça para outra interface utilizando métodos totalmente diferentes da anterior? Ó, então, deixa eu ver se é isso que você está perguntando. Tá certo? Porque essa foi uma explicação que eu tentei dar que eu não sei se ficou clara. Tá certo? Que eu vou tentar explicar aqui agora. Tá? Então, olha só o que eu vou mostrar aqui e tenta ver se isso é o que você está pensando. Tá certo? Na hora que você fez esse projeto aqui que eu acabei de mostrar, o que você vai perceber por exemplo. Tá certo? Bom, a gente vai puxar de volta esse diagrama que você fez aqui. Certo? Então, deixa eu puxar, na verdade, do lado original. A gente vai puxar esse diagrama de volta aqui agora. Tá? Então, eu vou puxar, eu vou pegar esse diagrama aqui, vou jogar aqui para o canto e vou trazer de volta esse diagrama aqui. Tá certo? tudo bem? Aí você diz assim, mas André, o que acontece é o seguinte, na verdade, a peça, que eu estou conseguindo aqui, ele tem duas interfaces, o iPessa e o iPetabuleiro. Tá? E aqui você está me mostrando só uma interface, que é o iPessa. tá certo? Muito bem. Então, na verdade, agora vamos fazer uma revisão disso aí. Na verdade, vamos pensar assim, o iPessa, o que eu estou chamando de iPessa é aquela que são os movimentos da peça. Tá certo? Então, eu quero voltar aqui, fazer uma repaginação e dizer assim, ao invés de chamar de iPessa, eu vou chamar de iPovimento, que é uma interface, eu prefiro dar nomes específicos e não o nome da classe em si. Por quê? Você vai entender agora por quê. Então, iPovimento, por exemplo, é uma interface que define os movimentos da peça. Tudo bem? Tá. Então, agora o meu componente, ele tem duas interfaces, tá? E eu vou ter que resolver isso, né? Porque ele tem duas interfaces, ele se comunica, né? de forma... Então, essa questão das duas interfaces é que é a questão um pouco não muito bem resolvida no Java. Tá certo? Por quê? Porque o Java, no fundo, ele não foi feito... Ele não tem... Eu considero que ele não tem um modelo de componentes robusto, tá? Ele é um modelo simples de componentes. Então, por exemplo, ele não tem uma solução muito pronta ou muito adequada para essa questão, por exemplo, de... Ah, eu tenho mais de uma interface que é para a mesma coisa, tá? Ele não tem uma solução muito adequada. Tem modelos de componentes mais poderosos que tem soluções melhores para esse problema, mas o Java não tem, certo? Então, ele não apresenta para você uma solução que eu posso dizer assim, segue esse caminho que vai dar certo, tá? Como o Java não tem uma solução para esse problema, a gente... Eu estou propondo uma solução que eu usei no meu modelo de componentes. Eu tenho um modelo de componentes, né? Que depois eu vou ter a oportunidade de apresentar ele para vocês. E eu usei essa solução no meu modelo de componentes, tá certo? Qual é a solução? Bom, na prática, o que você tem são... Vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos olhar agora de volta na minha implementação sobre aquele componente ali. Ele tem duas interfaces, tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Essa interface e peça, tá? Eu vou jogar ela para cima agora. Ela vai ser uma interface final ali, tá certo? Bom, e... Não, desculpa, eu não vou jogar ela para cima não, vou deixar onde ela está, na verdade. Então, essa hierarquia está correta. Eu tenho uma interface e peça aqui, tá certo? Agora, o que eu vou fazer é, quem é e peça? Eu vou pegar, essa é uma proposição. Você é obrigado a fazer desse jeito? Não, você não é obrigado a fazer desse jeito, até porque não há nenhuma regra que diz que obrigatoriamente é desse jeito que acontece, tá certo? Esse é um método que eu estou propondo porque eu achei essa a melhor solução para os meus componentes, tá? mas não é obrigatório fazer desse jeito. Essa é a minha proposição de como você resolve o problema. Se você quiser dar uma solução diferente, não tem problema, tá certo? Então, deixa eu só rearrumar aqui os caras. então, o que acontece aqui agora? Ah, tá bom, você quer é, você quer ter uma interface única chamada e peça, tá certo? só que você vai criar uma interface para ir em movimento, certo? E você vai criar outra interface, deixa eu tirar esse cara daqui porque senão esse cara aqui vai ficar, né, porque agora a gente está com foco ali. Então, deixa eu botar esse pessoal aqui, deixa eu ver se eu não levo nenhum pedaço, corre lá, deixa eu levar ele mais para a esquerda. Tá, então, eu fiz uma interface em movimento e eu vou fazer outra interface em tabuleiro, porque você está vendo que peça tem duas interfaces, concorda? Tá, então, eu tenho uma interface em movimento e eu tenho uma interface em tabuleiro. E aí, o que eu vou fazer agora que eu tenho duas interfaces? Eu vou dizer que aqui é que a minha interface e peça tem herança múltipla, porque interface aceita herança múltipla, tá certo? Dessas duas classes é aqui, tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é eu estou dizendo que esses dois caras aqui, que essa e peça, que é a interface universal, ela vai aparecer como herança múltipla dessas duas classes aqui, tá? Dessa e dessa, tá? Então, na verdade, e peça, então, é herdeira de movimento e de tabuleiro. isso permite que na hora que eu digo que peça implementa e peça, né, ela está oferecendo, você vai vendo o diagrama em cima lá, as duas interfaces, tá certo? Aí você fala assim, André, e peça está aparecendo no diagrama de componentes? Não. Por que não? Porque e peça aqui só tem uma função de juntar todas as interfaces de peça, só isso. ela não aparece lá no meu diagrama, tá certo? Por essa razão, você entendeu? Então, na hora de implementar o código, você vai instanciar o seu componente como sendo e peça. Na hora que você instancia o seu componente como sendo e peça, todos os métodos de movimento e de tabuleiro vão estar disponíveis de uma vez só, certo? Eu não sei se foi essa a sua pergunta, eu não sei se eu entendi bem, mas eu tinha entendido que era essa a sua dúvida, era isso mesmo? Então, na verdade, é o seguinte, o que eu estava pensando é, assim, você vai ter várias interfaces, mas se eu quiser fazer uma simples conversão, por exemplo, eu tenho uma variável que está declarada com o em movimento, certo? Você pode fazer o que a gente chama de cast para ela poder usar outra interface. É, acho que é uma coisa parecida com isso. então, naquela aula que eu falei para vocês de múltiplas interfaces, tá? Eu vou entrar aqui no Java to learn, tá? Eu não vou abrir o binder, porque eu acho que não vai dar tempo de abrir o binder, mas eu mostro mesmo no GitHub mesmo, tá certo? então, aqui nas aulas de componentes, né? Ah, não, eu acho que nem é na aula de componentes, é na aula mesmo aqui de interface, né? Eu criei uma aula sobre múltiplas interfaces, não sei se você lembra, lá no final, né? Depois eu retomo essa aula na parte de componentes, eu mostrei isso duas vezes, na verdade, mas aqui ele está mais detalhado, eu gravei um vídeo só sobre isso, que é aquele vídeo de tópicos avançados de interface, tá certo? Então, nessa aula de múltiplas interfaces, o que que eu mostrei para vocês? Eu mostrei exatamente esse mecanismo, tá certo? Quando você tem mais uma interface para o camarada e você quer, bom, talvez ele não queira abrir, deixa eu fazer só o seguinte enquanto ele está tentando abrir, deixa eu mandar ele abrir o notebook, vamos ver se ele abre para mim, abriu sim, eu ameacei ele, então eu mostro assim, eu mostrei o exemplo daquele retângulo e círculo, tá certo? E aí eu mostrei que o retângulo, ele poderia implementar interface, aqui é o interface, aí tem uma hora que eu mostro aqui, aqui embaixo, herança de interfaces, e aí múltiplas interfaces, herança última do interface, o que eu mostrei? Eu mostrei que eu tenho uma interface geometria e uma interface retangular, e eu fiz a herança, tá certo? Na hora que eu declaro o cara como sendo, então, se eu declarar o cara como sendo geometria, essa aula ela está incompleta nesse sentido, porque quem faz o debate mais profundo é a outra aula, deixa eu mostrar, é a aula de componentes, na verdade, que faz o debate mais profundo sobre essa questão das interfaces, tá certo? É o que está aqui em componentes, aqui em componentes eu tenho uma aula de interfaces aqui, que eu mostro exatamente esse problema das múltiplas interfaces, é porque nessa aula de interfaces top avançadas, eu só mostro o mecanismo, o que que é possível fazer, que você faz uma herança múltipla de interfaces, nessa aula de componentes aqui, quando abrir, eu vou mostrar justamente as vantagens e desvantagens de você dizer que o cara implementa interfaces separadas, aqui, então, por exemplo, eu peguei duas interfaces, essa interface e essa interface, e aí eu crio uma classe que implementa as duas interfaces aqui, tá? A questão é o seguinte, na hora que eu instancio, se eu quiser só usar interfaces, vou instanciar em uma delas, tá vendo aqui? Tá, só que na hora que eu for usar outra, e é isso que você deve estar me perguntando, eu tive que fazer um cast para outra interface, certo? Tá? É possível fazer isso? É possível, mas não é o que eu recomendo, tá? O que eu recomendo é que você cria uma interface que é inteira das duas, certo? Tá escrito aqui embaixo, e aí você diz que a sua classe implementa essa interface unificada, tá? E aí, na hora de executar, você só instancia como sendo da interface unificada, e o método das duas vai estar disponível. não sei se você entendeu isso. É justamente isso que eu estou propondo nesse diagrama que eu fiz aqui, tá? Então, esse diagrama é exatamente isso, eu estou dizendo o seguinte, se o seu componente tem duas interfaces, tá? Você vai ter as interfaces, você vai criar uma interface unificada, que é herdeira dessas duas, tá certo? E você vai dizer que o componente pode ser tanto a classe específica como a classe abstrata, ela unificada. Porque na hora de usar, na hora que você instanciar, você vai instanciar na interface unificada e você já vai ter os métodos de todas as interfaces disponíveis, tá certo? Para sua interface unificada. Respondeu a sua pergunta? Certo, então eu vou ter uma variável que vai ser constante dessa em vários métodos, por exemplo, que pode estar percorrendo. mas aí eu vou trocando o tipo da variável para mudar a interface, é isso? Você não precisa trocar o tipo da variável, olha só o exemplo que eu criei aqui, olha isso aqui, essa interface iDataset, você está vendo aí? Tá? Ela é deleira de iDataset Properties e iTable Producer, tá? Certo. Então ela é deleira de duas interfaces. Vamos ver o que essas duas interfaces têm. iDataset Properties tem o método GetDataSource e o método SetDataSource, tá? iTable Producer tem o método RequestAdvents e tem o método RequestInstances, tá certo? Muito bem. Então, olha só, na hora de usar, o que que eu fiz? Eu instanciei o objeto Dataset Component como sendo da interface iDataset que é unificada. Tudo bem? Certo. Tá certo? Aí, eu quis chamar o método RequestAttributes. Eu posso chamar direto no objeto. Por quê? Porque como essa interface unificada herda da interface da interface iDataset ou iTableProducer, esse método vai estar disponível. Eu não preciso fazer mais cache, mais nada. Eu só instancio uma vez e aí eu vou usando. Posso usar esse outro método aqui? Posso. Eu posso usar métodos da outra interface? Posso. Esse método aqui, por exemplo, é da outra interface. Então, eu vou usando métodos de uma interface e da outra sem precisar especificar. Porque o iDataset é herdeiro das duas. Então, todos os métodos que as duas declaram estarão disponíveis. é isso, que você vai poder usar tudo se você influenciar nesse. Mas o que eu estava querendo fazer, na verdade, é limitado, entendeu? Em certos pontos do código. É tipo... Em certos pontos do código, você pode. Por exemplo, olha só o que eu fiz aqui. Aqui, o que eu fiz, por exemplo? Eu disse que dataset component era interface e dataset properties, que é uma das interfaces. Eu posso instanciar em uma delas, porque eu só vou usar método daquela interface? Posso também. Certo. Mas e se eu tiver essa variável aí? Tem a variável do D7. Tem a variável do D7. Ds, quer dizer? Ds. Eu posso fazer eTable Producer TP igual a Ds? Igual a Ds direto, não. Você tem que dar o cache, então. Você tem que dar o cache pelo seguinte, apesar de Ds suportar interface table producer, como Ds foi declarado como uma interface para a propriedade, como uma referência para uma interface e dataset properties, lembre-se, essa declaração funciona como se fosse um filtro, certo? Certo. Então, o Java não está vendo, já que é um filtro, que Ds é uma outra coisa além de dataset properties. apesar de ele ser, o Java não está vendo isso, tá certo? Se você tentar atribuir direto, como o Java tem uma verificação de tipo forte, certo? O Java vai falar assim, não, não pode, porque eu não estou vendo os métodos de table producer no Ds, então, não pode, porque você tem que lembrar que essa verificação de tipo, não a chamada de método, mas a verificação de tipo, ele resolve em tempo de compilação, tá? na compilação, ele não sabe o que tem dentro de Ds, certo? Então, na hora que você tentar atribuir, ele vai dar erro, ele vai dizer, não pode. O que que esse cast faz? Esse cast é um aviso para o Java que eu estou afirmando que este objeto, apesar de ter sido declarado como dataset properties, ele também tem a interface item producer, tá certo? E aí, eu vou pedir para o Java aceitar essa atribuição, porque eu estou ciente do que eu estou fazendo, tá? Pode ser que mesmo assim, que ele não tenha, pode, aí vai dar um erro na hora da execução, tá? Mas, pelo menos, o Java fez o máximo que ele pôde, né? Então, as negóagens fortemente tipadas, elas tentam resolver o máximo possível na compilação, já o Python e o JavaScript, elas não são fortemente tipadas, tá certo? Então, você mexeu com Python, você não vê esse tipo de necessidade no Python, tá? Por que não? Porque esse tipo de verificação, o Python não faz, porque ele não é fortemente tipado, certo? Então, ele deixa para a hora da execução, se na hora da execução, você fez uma atribuição errada, o Python vai dar um erro na hora da execução, entendeu? Ele não verifica essas coisas na hora da compilação. É basicamente isso, o JavaScript também. Então, por exemplo, se você pegar no JavaScript, você podia, no JavaScript, você pode fazer atribuição direta. Na verdade, no JavaScript nem existe declaração com o tipo. Eu acho que no Python também não, né? Porque já tem um tempo que eu não mexo no Python. Mas, assim, você não precisa dizer de que tipo é a variável. Então, tudo acontece livremente e na hora da execução ele vai ver se é consistente ou se não é. Se não for, ele vai dar um erro. É só isso. Entendeu? Entendi. 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 Obrigado. Obrigado. Nada? Então, vocês entenderam essa construção que eu fiz aqui? Entenderam essa construção? Entendi. Tá. Porque aí, uma vez que você fez essa construção, você vai passar para a etapa que é o detalhamento. O que é a etapa do detalhamento? Agora, você vai dizer o seguinte. Como vai acontecer o movimento, por exemplo? Tá certo? Então, deixa eu copiar esse slide para cá, né? E eu vou tirar essa hierarquia aqui de baixo. Tá certo? Eu vou pegar essas interfaces aqui e vou ampliar elas. A maior parte do que você vai fazer nessa etapa é pensando nas interfaces. Tá certo? Porque é o que interessa nos componentes. São as interfaces. Tá? Então, a maior parte do que vocês vão fazer aqui está a nível de interface. Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pensar agora em como, por exemplo, quais são os métodos que vai ter em movimento? Tá? Ou seja, pensa aqui um usuário vai chamar o movimento. Tá certo? Aí, por exemplo, você pode dizer assim, bom, eu vou ter um método move, tá? Esse método move vai ter destino x que é inteiro. Tô chutando aqui, tá, gente? Destino y que é inteiro, por exemplo. Tá? Tá bom, legal. Então, eu vou dizer qual é o destino que ele vai e ele vai se mover se isso fizer sentido. Tá certo? Ah, uma outra pessoa pode pensar não. Ao invés de ser um número inteiro, não é? Eu vou criar uma classe chamada célula, por exemplo, né? Então, vai ter uma classe a mais lá que eu vou criar chamada célula ou uma interface célula, se eu quiser, né? Então, vai ter uma interface lá, célula, que representa, por exemplo, uma cela ou icelula, por exemplo, que representa uma cela do tabuleiro, tá certo? Aí, aqui, eu vou ter aqui destino, é do tipo icelula, por exemplo, tá? E eu posso ter um boolean para dizer se ele conseguiu ou não fazer o movimento, tá? Por exemplo, então, pode ter um método assim. Pode ter um método, por exemplo, é, destroy, por exemplo, tá certo? e aí, esse método pode não ter parâmetro. Então, eu vou começar a pensar, na verdade, não tanto em como vai estar implementado, mas eu vou começar a pensar em termos conceituais, tá certo? por exemplo, esse método move pode ser chamado pelo usuário, tá? E aí, o movimento, que é esse cara aqui, vai repassar para o tabuleiro, né, essa chamada. então, aqui no tabuleiro, né, você pode ter, novamente, um método move, que é chamado pela peça, que vai ter o destino, que é do tipo e célula, e vai ter a peça mesmo, que sou eu mesmo, né, a peça, que é do tipo a peça, por exemplo, tá? Então, ah, tá, então, a peça está avisando para o tabuleiro que ela quer se mover, certo? E aí, o tabuleiro vai receber essa chamada e vai mover a peça, tá certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Vocês estão entendendo? Bom, e aí, eu queria que essa especificação que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês acrescentassem no final uma espécie de explicação do que é cada coisa, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui uma resolução desse cara aqui, né, deixa eu só reduzir essa fonte aqui para ele ficar aqui no canto, tá? Então, a partir desse diagrama que vocês desenvolveram aqui, né, eu estou imaginando que vocês podem chegar aqui agora e dizer assim, beleza, tá aqui as coisas que eu fiz, né, e agora eu vou documentar, porque é isso que eu quero que vocês me entreguem nessa próxima etapa do trabalho, tá certo? O que que vai ter nessa próxima etapa do trabalho, na verdade? Nessa próxima etapa do trabalho, vocês vão me entregar essa parte que eu acabei de mostrar, né, esses diagramas, tá? De preferência, se vocês puderem, os três diagramas, né, as classes, as interfaces, os componentes e, se vocês quiserem, esse que é uma visão geral das coisas, tá certo? E explicações, por exemplo, eu gostaria de ter assim, olha, componente peça A, né, então, quem é o componente peça A? Representa um componente, então, aqui são pequenas descrições, tem que ser sucintas, tá certo? Um componente, uma, componente peça A, né, uma peça do tipo A no tatuleiro, né, interface e movimento, né, é, ativa, gerencia a movimentação da peça no tabuleiro, certo? Então, você vai chegar lá e vai escrever, ó, isso aqui está gerenciando a movimentação da peça no tabuleiro, e aí você vai detalhando, aí, por exemplo, dentro da interface em movimento, vai ter o método, é, move, né, método move, tá? Aí, aqui, você pode dizer assim, método move, move uma peça para a o destino indicado, né, tá? Vocês entenderam o que é para fazer? Entendi, entendi. Tá, então, no fundo, é isso que eu quero que vocês desenvolvam como trabalho, próxima etapa do trabalho, que vai ser para a semana que vem, é pegar essa proposta que vocês fizeram e agora detalhar por escrito essas interfaces, vocês não vão implementar elas, vocês só vão especificar, tá certo? Tá? Alguém mencionou tudo bem? Alguém quer fazer perguntas sobre isso? Sobre essa justificação? Porque aí eu vou encerrar a gravação do vídeo. Mas a aula continua ainda. Alguém for com alguma dúvida? Não? Então, eu vou encerrar a gravação desse vídeo.